Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E eu fiz um vídeo hoje mais cedo falando sobre reinício, sobre recomeço, como vai ser essa nova jornada com o Eduardo Barros, é um novo ânimo da equipe, novos jogadores ficando à disposição. E o que eu quero passar pra vocês também é... Esse time precisa mudar. Alguma coisa precisa mudar, e eu acho que isso passa muito não pela ofensividade. O time do Dorival Júnior nunca deixou de ser ofensivo. Não era um time que ficava esperando o adversário lá atrás pra tentar alguma coisa, uma bola aérea, enfim. Era um time que tentava ter controle do jogo. A questão é não conseguir. Ficava uma posse de bola morta, enfim. O Atlético em vários momentos teve mais posse de bola que seu adversário. E não conseguia finalizar. Então como o Atlético pode ser mais agressivo, como o Atlético pode ser mais eficiente, e eu pensei muito nesse vídeo pra fazer. Eu ia fazer esse vídeo até no domingo, mas resolvi fazer na segunda pra poder estudar mais, pensar mais, e eu acho que passa principalmente por dois pontos. Primeiro, a imposição física. Mas eu não tô falando de dar carrinho, enfim, de dar umas cossetadas. Tô falando de, cara, conseguir se sobressair fisicamente em relação ao seu adversário, algo que o Atlético não consegue. O Atlético hoje tem jogadores muito franzinos, jogadores que dificilmente conseguem competir com outros atletas de um nível até mais baixo. O jogador do Atlético pode ter mais qualidade. Mas se for bater de frente, não vai conseguir competir. Então eu acho que isso passa também por outros setores do clube. E eu vou dar um exemplo muito claro, muito vivo na memória de cada um, que é o bairro de Munique. O bairro de Munique faz um trabalho físico, é só a mudança física de Leão Goretzka, de Filipe Coutinho, do Alfonso Deix. Porque hoje o futebol não é só mais um esporte, é um esporte que se tornou tão profissional, cada detalhe se tornou tão importante, que é quase um esporte olímpico. Onde se sobressair minimamente na questão física é algo muito importante. Nas Olimpíadas a gente vê essa diferença, claro, em esportes como natação, como atletismo, sabe? E a gente ignorar essa mudança, essa tendência no futebol mundial, vai ser um tiro no pé. Então o atlético precisa se impor fisicamente até para consertar um dos grandes erros que o atlético vem tendo. O atlético vem sofrendo muitos gols, o atlético vem sendo muito apreendido, não pela falta de marcação no setor defensivo, mas pela falta de marcação no setor ofensivo. Você tem um cidadinho que consegue acompanhar bem, mas os jogadores no setor da frente são muito passivos. Então, obviamente, isso passa por uma mudança de comportamento, para essa pressão ser mais eficiente, mas também pelo perfil dos jogadores. A Vanellia é um cara mais forte fisicamente. Você tentar botar um Eric, você tentar botar um Alvarado no meio-campo, que é um cara que consegue acompanhar mais o jogo, fazer as transições, ir e voltar, não ficar dependendo de Wellington ou de Richard, porque Wellington e Richard vão proteger a entrada da sua área, e vão estar ali para defender em um momento que o atlético já vai estar muito vulnerável. Eu quero que a Márcia lá em cima, que quando você consegue pressionar bem, acontece duas coisas. Ou você recupera a bola, ou seu adversário tem que dar um chutão e sua defesa já pega a bola em uma situação muito favorável para ela. Então, acho que um time melhor fisicamente, isso passa pelo Nicão, isso passa pelo Eric, isso passa pelo Alvarado, isso passa pelo Cidadinho, isso passa pelo Bissoli, vai ajudar muito essa reconstrução do Atlético. E o Atlético tinha isso nas últimas temporadas. Não estou falando de ser jogadores musculosos e muito fortes, mas jogadores que conseguem acompanhar o ritmo de um jogo. Correr 12, 13 quilômetros por partida não é algo fácil. E quando você tem jogadores claramente em um mau momento físico, não só em um mau momento técnico, isso te prejudica muito. Entende? Então, acho que a competitividade do Atlético, a agressividade do Atlético passa muito pela pressão não marcar no setor defensivo, marcar lá em cima, no setor ofensivo. E não deixar espaço. A Atalanta tem esse sucesso todo muito por esse conceito. Então, acho que é a grande questão para o Atlético voltar a conseguir disputar bem os jogos. Essa questão da imposição física. Como eu falei, não é para dar acostada, não é para dar saindo cotovelada, soco na cara. É para jogar firme. É para não deixar o outro time jogar. E o segundo ponto, que eu acho muito importante também, eu já fiz até vídeo falando sobre isso, não sei se é através de mudança tática, não sei se é através de mudança do comportamento dos jogadores, mas o Atlético precisa urgentemente jogar mais junto. O Atlético, em vários momentos, faz um lançamento para o jogador, e esse jogador fica sozinho. Enfia uma boa bola para outro jogador, e esse jogador está sozinho. Jogou contra São Paulo, em algumas situações, o Pissoli conseguiu chegar, ficar mano a mano com os zagueiros, mas só tinha ele contra o Diego Costa e contra o Léo. Então, a gente não tem um jogador fora de série o suficiente para desequilibrar e elevar uma defesa toda e fazer o gol. Poucos times no Brasil têm esse jogador. Então, a gente precisa jogar junto, jogar compacto. Esse sistema favorece jogar junto, jogar compacto? Não sei. Talvez outros sistemas táticos, outra mudança ali no posicionamento de um jogador ou outro, pode favorecer. Mas o Atlético precisa ser um time mais unido, precisa ser um time mais parceiro. Parece que cada jogador só faz o seu e tanto faz. Não. Jogadores precisam jogar juntos. Criar jogadas de maneira individual vai ser um tiro no pé, sabe? E o Atlético vem fazendo isso. Se a gente for parar para pensar as grandes chances que o Atlético teve contra São Paulo, Cittadini ali entrando na área sozinho, sem nenhuma opção de passe. Contra o Fluminense, Pedrinho, que poderia ter dado a bola para o Migote, contra o Palmeiras, que poderia ter dado a bola para o Migote, prefiriu finalizar. Então existe uma individualidade natural ali que não está dando certo. Só está prejudicando. Então acho que você conseguir jogar mais junto, você sempre ter uma opção de passe. Eu não estou falando para fazer tic-tac, para ficar com uma bola de uma maneira morta. Sabe? Porque o Atlético até tem opções em uma zona ali do campo, quando passa do meio campo ali e fica tocando aquela bola, mas quando avança, quando quebra a linha, os jogadores têm que se virar de uma maneira quase brutal. Entende? Então, como eu falei, criar jogadas sozinho é muito complicado. E o Atlético hoje não tem um jogador capaz de fazer isso. Talvez o Nicão consiga tirar o coelho da cartola, o Vitinho já tirou alguns coelhos da cartola, mas se a gente ficar dependendo de uma jogada do cair do céu para o Atlético, marcar um gol para o Atlético e conseguir fazer alguma coisa durante toda a temporada, vai ser muito difícil. Então isso passa por treinamento, isso passa por mudança tática, isso passa pelo olhar do treinador, mas passa também pela proatividade dos jogadores. Os jogadores precisam entender que eles precisam ser mais proativos, mais parceiros. Esse grupo não era tão humido? Quando a gente vê o vestiário e não tem discursos tão inflamados de jogar um pelo outro, está na hora de mostrar. Porque se o Atlético conseguir se impor fisicamente, se o Atlético conseguir fazer uma boa pressão, isso também passa pela união do grupo, dois irem morder juntos, um ir fazer a pressão e o outro cobrir o posicionamento do outro, sabe? E conseguir atacar de maneira conjunta, conseguir fazer jogadas junto com seu companheiro, junto com seu parceiro de ataque, junto com seu parceiro de meio campo, acho que o time vai crescer e crescer bastante. Mas olha que interessante, a gente fala de coletividade, porque a gente sabe que qualidade esses jogadores têm. A gente sabe que o desempenho desse time pode melhorar muito. Mas isso passa pela proatividade dos jogadores, isso passa pela coletividade da equipe. Porque futebol é isso, é coletividade potencializando o individual. Se realmente o time for uma equipe que vai tentar fazer uma pressão lá em cima, o Helic tem toda a condição de ser um dos destaques do Campeonato Brasileiro, o Alvarado. A gente não vê o Inter, líder da competição, com o Edenilson, com o Patrick, mordendo lá em cima. Você tem um primeiro volante ali para controlar a situação, costuma ser o busto, o redoso, mas quem morde lá em cima são os jogadores até de lado, sabe? Você tem o Bosquinha centralizado e esses dois jogadores mordendo o tempo inteiro. Mas se eles jogam juntos, você vê um galhardo aí fazendo gol pra caramba, mas você é um cara que deu carrinho no meio campo para conseguir meter a bola para o Bosquinha fazer o gol contra o Botafogo. Então o Kudê tem muitos méritos, mas passa também muito pelo jogo coletivo. E o Dorival não conseguiu despertar esse jogo coletivo em vários momentos. Agora é contigo, Dudu. Mas os caras têm que estar também dispostos a isso. Esse elenco precisa ter alguma cobrança, sabe? Tudo na conta do treinador. Então vamos ver como o time se comporta, mas eu acho que esses dois quesitos são importantíssimos para o time ao longo de toda a temporada, ao longo de todo o ano mesmo, assim, para ver como o Atlético vai se portar nas competições. Acho que se esses dois quesitos conseguirem ficar redondinhos, conseguirem ficar bem alinhados mesmo, serem eficientes nessas questões, o Atlético tende a crescer muito. E eu não estou falando nada mágico, não. Estou falando algo que eu tipo fazia. Uma pressão bem feita, sabe? Jogar de maneira coletiva. Outro dia apareceu no Twitter lá, eu estava pesquisando sobre o Atlético, e vi o gol do Bruno Guimarães na final da Copa do Brasil. É aquilo, cara. É o atacante sair da área para o meio campo, o volante entrar, sabe? É um jogo apoiado nos laterais. Não é nenhuma invenção. Esse time não consegue fazer isso. Esse time tem qualidade. Nada tira da minha cabeça que esse time é uma boa equipe. Beleza, rapaziada? Então é isso. Agora a gente tem plano de membro aqui. Quem puder, só R$5 vai ajudar muito. Vai ajudar uma barbaridade. Se inscrevam no canal também, que é muito importante. Deixem like, deixem comentário. É muito legal ver a participação de vocês, ouvir a opinião de vocês. A gente sempre está aberto para trocar essa ideia. Beleza, gente? Quero agradecer a todo mundo que vem se inscrevendo no canal. A gente já bateu a mar. Quero perder R$8.410,00 e R$15,00 inscritos. Lutando pelos R$10.000,00. Faltam um pouquinho mais de R$1.500,00. Conto com vocês para me ajudarem nessa marca aí. E como eu sempre falo, tamo junto. É nóis, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.